Fala aí povo e povo do YouTube Esse aqui é o mini teclado Bluetooth Vou mostrar pra vocês aqui como tá trocando Colocando ele em multicores Ele padrão de fábrica Quando você vai trocar as cores Aperta aqui ó FNF2 Ele tem a cor vermelha Verde E azul E você pode deixar sem cor também Deixar sem estar iluminado com cor Porém a gente tem umas cores São as multicores dele Que você pode estar personalizando Você aperta aqui FN FN Apertou FN Você passa aqui nesse Onde seria o mouse Tá vendo? Você consegue ajustar A nuance de cores Algumas cores você consegue ajustar Verde ou vermelho Verde ou vermelho Tem o verde bem clarinho Outra nuance de verde O verde mais escuro Aqui você tem um azul escuro Um azul escuro Até um Seria um lilás né Ou roxo esse aqui Ó Ó No final você tem essa cor também Que fica muito legal Entendeu? Querem fazer Essa troca aqui De cor Aperta FN E passa aqui nesse O dedo nesse mouse Vai passando Que você consegue chegar Na cor que você quer Ó Eu gosto muito de verde Então eu vou deixar Tipo nesse verdinho Aqui bem claro Aí ficou a cor muito bonita Certo galera Quem tem esse mini teclado aí E quer fazer isso Tem as outras opções Que são aquelas três opções De verde e vermelho E você pode personalizar também O tom de verde O tom de vermelho E até um lilás Você consegue Certinho Valeu Obrigado por assistir esse vídeo E dá um like E se inscreve no canal também né Pra tá ajudando a gente A fazer mais vídeos É isso aí Valeu Um abraço